Oi, meus amores, vamos fazer agora uma lembrancinha do Tom. Então, vou pegar um pedacinho de massa, e vou usar uma bolinha 25, é só uma bolinha encapada, tá meninas? Como se fosse fazer uma cabecinha do Mickey, ó, e agora nós vamos aguisar. Então, vamos lá. Vê se tem alguma bolhazinha de ar, tá? Se não tiver, vamos pôr pra secar. Vamos ver se eu acho algum palitinho solto aqui. Não sei se vai estar na palitinha. Bom, não vamos perder tempo. Então, fizemos a cabecinha. Vamos espetar um palitinho. E vamos reservar pra secar, tá? Desse jeitinho. Corpinho. Eu vou pesar aqui, ó. Fica pequenininha. Acho que essa massa aqui dá. Ó, vou botar 10. 10 gramas. Também uma bolinha 25. Meninas, é obra do vizinho, tá? Vamos fechar. Então, vamos fechar essa bolinha. Vamos subir todo o excesso de massa, ó. Tchau. 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 Vou botar bem bicudinho, que já vai ser o pescocinho, tá? Molhamos o palitinho. Já encaixamos o palitinho. Vou pegar uma base 4x4, pequenininha, né? Então, nós vamos colar um lá atrás da base, tá? Deixando a frente para a gente colocar as pernilhas. Vamos metir a pernilha. Vou colocar 1,5 na pernilha. 2 gramas na pernilha, pronto. 2 gramas. 2 gramas. 2 gramas. 2 gramas. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Então, meninas, vamos deixar uma ressecadinha para a gente colocar o branquinho. Mas acho que o branquinho da barriguinha a gente pode até colocar sal do torcinho, que ainda não. Então, vamos fazer o branquinho da barriguinha já para jantar. Eu vou usar um cortadorzinho, só para fazer um detalhe em cima, tá? É um cortadorzinho de... Ai, gente, me fugiu agora da cabeça. Para... Esqueci. Esqueci, meu cabecinho. Para a gente fazer aqueles... Escrever aquelas letrinhas, né? É um quadrinho. É um molde de quadro. Saiu agora da cabeça. Aqui eu vou arredondando a mão mesmo. Vamos medir para ver se está certinho. Grande. 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 Com uma faquinha, vocês ajeitam com cuidado, porque o de baixo ainda está úmido, tá? Faz por etapa. Eu estou acostumada. Às vezes erro, amasso, tem que fazer de novo. Agora nós vamos ver o pezinho, um pezinho grande, que eu já posso cortar. Deixa eu ver, que eu quero um pezinho grande. Que eu to dalla mía barrida do pezinho grande. Tem que fazer assim, dois e três somente do pezinho grande, mas você pode cortar o pezinho grande. Vai, 1,7, 2,8. Vamos amassar bem, solvado. Eu vou colar entre o negro. Feito isto, nós vamos colocar na mesma. A mesma altura, e vamos fazer aquela marquinha. Aguardamos a cabecinha e voltamos. Meninas, vamos colocar o focinho. Vou pesar aqui. Uma grama. Uma grama para a parte de baixo. Vamos ajustar da boquinha para mostrar para vocês. Olha. Não sei se está grande. Vamos ajustar o focinho de aqui de novo. E aqui, vamos ajustar o focinho de novo. Essa é a parte de baixo. Então, nós vamos dar uma descidinha aqui. Ajeitar com o focinho de novo. A parte de baixo. E a parte de cima. Nós vamos dar uma leve, achatadinha. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. Como se fosse um coraçãozinho. Ajeitar com o focinho de novo. Ajeitar com o focinho de novo. Ajeitar com o focinho de novo. Napare tem um focinho de novo. Agora, vamos arrancar os focinho de novo. Aparecer a marcaçãozinha do meio. E tá? Um dia uma tira água. Aqui, ó, como eu falei para vocês, que se eu achasse que tinha muito, eu ia tirar, ó. Eu espero que a cola não me impeça, mas eu limpo, tá? Então, estamos fazendo juntinhas, ó, ó, deu para tirar tranquilo, tá vendo? Agora, assim, aqui não tem problema, que nós vamos jogar um pretinho aqui dentro. A coisa que tem que estar certinha são as laterais, tá? Vamos direitinho. Levantamos a boquinha. Agora, nós vamos usar esse chão, ele tá aqui, porque ela não está escondendo. E aí, ó, nós vamos usar esse chão, ele tá aqui, porque ela não está escondendo. Vamos pegar um pedaço de preto. Vamos passar a colinha também, vamos soltar, né? Bem pequenininho, porque esse preto a gente vai espalhar aqui dentro, tá? A gente vai comontar ele. E aí, ó, aqui, ó. E aí, ó, agora, ó. Vou fazer uns purinhos. Vamos colocar a linguinha, mas vamos fazer assim. Quase um coraçãozinho também. Vamos acomodar dentro da linguinha. Enquanto isso, eu vou procurar o olhinho, meninas. Bem, meninas, vamos colocar o olhinho. Eu tô usando neles o olhinho do Mickey, né? Então... Depois a gente pinta em verde e amarelo, tá? Agora nós vamos medir aqui, acho que 0,5. Vamos ver. 0,6. 0,6. Não tinha medido, meninas. Então nós vamos fazer assim, um rolinho, ó. Uma parte mais fina, outra mais gracinha. Mais um. Vamos passar a colinha e vamos acomodar na lateralzinha da boca, ó. Entre a boca e o olhinho. Mesma coisa, o outro. Entravou aqui o olhinho. Fazendo um acabamentozinho, né? Exato. Vou acar o coraçãozinho, né? Ó Acabem aqui, né? Acabem aqui, né? Acabem aqui, né? Isso aí não é muito, né? Ó Ó Lá que eu vou ser, né? Agora, menina, deixa eu... Deixa eu ver aqui Aqui Com um aramezinho Pretinho Vou cortar três brigadinhos Vou botar mais que três, não Isso aqui é opcional, tá, meninas? Se vocês quiserem usar cola lantejola, tá? Se vocês quiserem usar nylon, também pode usar, tá? Dou só uma encurvadinha Vou cortar o outro lado A diferença da altura, vocês... É... Nivela empurrando pra dentro, tá? Ou puxando pra fora Se achar que um ficou mais longo que o outro Às vezes, na hora que a gente corta, a gente corta um maior que o outro Ou um menor, né? A gente corta um pouquinho grande A gente corta um pouquinho grande Então, a gente vai entregar pra dentro Um... 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 Vou pegar o rosa. Aí, meninas, 1,2 para a orelhinha, tá? Nós vamos fazer aquela coxinha alongada, ó. Minha coxinha alongada. Vamos pegar dois pedacinhos menores, que esses não tem como medir, tá? Então, é menos 0,5. Vocês vão dar uma amassadinha. Colinha. Colinha. Vamos colar. Vamos colar. Com o pincel modelador, nós só vamos fazer uma marcação aprofundada, ó. Para dar um... Um charminho, né? Uma... Um... 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 Aí, amassadinha. Fica faltando só os braços, tá? Meninas, vamos lá. Vamos fazer o rabinho. Tá bom, meninas? Vou pegar um pedaço branco, sem medida também, tá? Vamos colar bem embaixo, ó. Esse rabinho a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu passar aqui em cima da perna. Deixa eu passar um pouquinho de cola. Pra fixar o rabinho. O rabinho fica aqui. O bracinho nós vamos usar 2 gramas. Estamos terminando, meninas. Ó. A parte de cima é a parte que a gente vai jogar. Pra cima, tá? E a mãozinha, eu creio que seja 0,5. Pra ficar em evidência. Deixa eu ver aqui. Ou uma grama também. Vou botar uma grama. Ó. Eu não vou colocar estilo mãozinha. Pode ser estilo mãozinha também, tá? Vou colocar. Vou colocar estilo patinho. Então, a gente encaixa, né? Ó. Encaixei uma. Tá dando apertadinha. Tá dando apertadinha. Tá dando apertadinha. Tá dando apertadinha. Uma bolinha. Um furinho. Um cheirinho de cola. Aí, essa pontinha que nós deixamos mais firme, é que a gente encaixa, ó. Aí, aqui, a gente vai acomodar. E só fica faltando a marcação. Fica de patinha mesmo, né? Ó. Uma. Uma. Então, meninas, ficou assim o nosso tom. Vocês vão ver a pintura do olhinho na foto, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma lembrancinha simples pra iniciante. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.